Estou muito feliz, estou me sentindo realizado. Ter a certeza que agora os moradores de Mariana terão um local como referência, que eles vão poder ter uma alimentação adequada. Se for necessário, terão um local para dormir, tomar um banho. Vão estar sendo acompanhados por profissionais. Isso nos dignifica como ser humano, isso nos aproxima um dos outros. Eu acho que isso é a nossa maior obrigação, cuidar de gente. Vai ser fundamental, não só para mim, mas para todos os marianenses, porque às vezes a gente ficava aqui, até mais tarde. Tinha vezes que não tinha dinheiro, você sai muito cedo de casa. Estava chegando, não tinha como dar uma descansada.